Um mutirão é como cuidar da nossa casa, deixar a cidade mais bonita, o bairro mais bonito, a comunidade fica mais bonita e certamente mais unida. É uma situação que envolve as pessoas em sentimentos de solidariedade, de pertencimento, pois estão participando de algo maior que elas. Com essas atitudes, Colatina foi ganhando um novo visual sem gasto com o dinheiro público, apenas com doações e mão de obra de pessoas que vieram até mesmo de outros estados ajudar.